Ai, me desculpa, me desculpa mesmo, eu tava distraído, eu acabei nem te vendo. Oi. E? E você é amiga da Giulia e da Bia, não é? Sou, como é que você sabe? Ah, é que vocês estão sempre juntas, então, vocês têm uma banda, não é? É, a gente tem, é que a gente é bem próxima mesmo, sabe? Tô ligado. Ah, parabéns, tá, o som de vocês é muito maneiro, eu curto. Obrigada. Você é novo aqui? Não, não, é que eu estudava tarde, mas aí meus pais me passaram pra amanhã, já que eu perdi há muito tempo do dia, te falar que eu preferia até se fosse à noite. Entendi, eu tenho que ir pra aula. Ah, tá bom. É, Laura. Prazer, tá bom. Valeu. Tchau, tchau. Nossa amiga, ela tá demorando muito. Ela não tá nem respondendo as minhas mensagens. Aê, amiga, passou mal no banheiro? Eu tô te mandando mensagem que nem louca. Amigas, eu tô flutuando. É aquele ali. Qual? Cadê? De camiseta branca. Os dois tão de camiseta branca. Ou de mochila. Os dois tão de mochila. O que tá com o pé no armário ali, ó. Ah, amiga, é gato, hein? Mas tem cara de pegador. Ele é novo? Ele é. Ele é da turma da tarde e veio pra de manhã agora. Ele é lindo, né? É, sim. O que eu faço? Fica com ele, ué. Mas se ele não quiser ficar comigo... Azar dele, amiga. Tá, mas o problema é que eu não posso chegar nele. Ele tem que chegar em mim. Ah, amiga, para, né? A gente tá em outros tempos. Hoje em dia é tão comum um cara chegar em você quanto um cara chegar nele. Obrigada, tempos modernos. Sim, obrigada mesmo. Mas a questão não é essa, gente. A questão é que eu não consigo chegar num cara. Eu fico toda embolada, sabe? Eu fico nervosa. Qual vai ser, então? Minora ideia. Olha, amiga, se você gosta mesmo dele, alguma coisa tem que ser feita. E você gosta mesmo dele? Muito. Então ele precisa saber disso. Nem que você tenha que desenhar. Tá certo. Tá, ele vai abrir voz na segunda parte, né? Hello. Laura? Desculpa, amigas. É que eu tava... É que eu tava pensando em mandar mensagem pro Cauã. E por que você não pegou o WhatsApp dele? Ué, eu vou pegar o WhatsApp dele tendo conversado por dois segundos com o garoto. Ah, te garanto que é possível. Você já fez isso? Claro, né? Eu queria ser assim, sabia? Tipo, eu sou assim, mas eu não sou totalmente assim, sabe? Tá confuso aí, né, amiga? Ai, meu Deus. O que foi? Ele começou a me seguir no Instagram. Eu sigo de volta, será? Ah, claro, né, sua boba. Para tudo. Olha essas fotos dele aqui, gente. Nossa, amiga, que olho bon... Nossa. Ai, combina com você, amiga. Tira o zóio você também, ouve você também. Você já tá com ciúmes, é? Migas. Eu acho que eu vou investir. Boa! Isso aí. Então, agora que você se decidiu, vamos ensaiar. Cinco, seis, sete, oito. Nananá, 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 nananá. Como que fica? Fica assim ou assim? Migas, 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 migas. Ele tá lá fora. Sozinho? Por que que isso importa? Ué, eu não vou falar com ele na frente de todo mundo, né? O que você vai falar que ninguém pode ouvir? Relaxa, se você não falar que você tá apaixonada, que você sonhou com ele, que você quer beijar ele pra sempre, tá de boa. Mas se eu não falar isso, eu falo o quê? Migas, tem um monte de coisa que você pode falar. Bom dia, tô cheia de trabalho pra escola e você. Ou como tá sendo cidade tarde. É, ou chama ele pra sair com o geral mais tarde. Ai, miga, vai falar com ele. Bora. Eu não sei, gente, eu fico meio desconfortável. Eu prefiro que ele venha falar comigo. Tá, então vamos sair e a gente espera ele vir falar contigo. Migas. Vem. E aí, gato. Bom dia. Miga, se você não focar a coisa não anda, né? Pois é, vai lá falar com ele, Laura. Gente, não, né? Ele tá com um monte de jantar. Vai! Vai! Laura! Oi, Juan! É, Cauã, né? Cauã. Desculpa, Cauã. Desculpa, eu. Relaxa, fica tranquila, tá, Thaís? É, Laura. É brincadeira. Tá, é brincadeira. Ah, tá, tá, tá. Bom, parece que a gente tá aqui, Thaís. É. Por que que eu fiz isso? 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 Laura! Será que dá pra parar de ficar repetindo isso? Que saco! Totonho! Traz uma água aqui, por favor. Pra já. Valeu. Gente, por que que eu errei o nome dele? Por que que eu fiz isso? Amiga, para. Ele também errou o seu... Você tava zoando, né, miga? Ah, quem garante? Vai que ele também não sabia o seu nome. Eu duvido. Só tomou cada, meu Deus. Pelo menos você já deu uma dentro. Pegou o WhatsApp dele, né? É, porque eu pedi pra ela pegar, né? Aliás, você já mandou alguma mensagem? Você tá doida? Acabei de errar o nome do menino, você já quer que eu mande mensagem? E outro, eu já falei pra vocês. Ele que tem que me chamar. Nossa, gente, perigosa essa amiga de vocês, hein? Pra conquistar essa aí, é só fazer o neném, viu? Colar um. Câncer, eu não parei o dia inteiro. Melhor eu pegar outra, né? Ah, você vai sair. Amiga, onde é que você tava? A gente procurou a escola inteira. Não sei do nada. Gente, é que vocês não estão entendendo. Desculpa, gata. Foi mal mesmo. Ah, você tá bem? Não, não se preocupe não. Tá ótimo. Tá bom. Oi, oi. Ah, vou continuar aqui, tá? Tá, obrigada. Vai. Valeu. É, nada. Valeu. Não é possível. Como que ele não percebeu que eu gosto dele? Será que ele é muito tímido? Será que eu tinha que ter piscado pra ele? Não, muito brego. Se bem que deu certo num filme que eu tinha visto, hein? Oi, amiga. Oi, amiga. Amiga, eu nem tive saindo do colégio hoje. É, eu também não. Eu tava cansada. Cansada ou bolada? Os dois. Então deixa eu te animar. Você viu o bumerangue que o Cauê postou? Não. O que que tá rolando? Nossa, amiga, se fosse você, eu corria lá agora. E outra coisa, eu e a Bia já estamos descendo pra ensaiar. Passa aqui, tá? Tá bom. Vou lá ver. Se cuida, amiga apaixonada. Beijo, tchau. Tchau, tchau. E aí, gata? Vou te ver. Deixa eu te falar, sabe aqueles exercícios de matemática? Será que tu consegue emprestar? É que eu tô meio enrolado ainda com a troca de horário, sabe? Mas só se der, claro. Sempre dá, né? A não ser quando um não quer. Ah, tô ligado. Você tá ligado mesmo? Porque eu não tô entendendo por que você anda tão offline assim. Off? Ah, deve ser o meu celular. É que ele tá meio zoado, eu não coloquei crédito, não consigo mandar mensagem. Eu não tô falando do seu celular, Cauê. Eu tô falando de você. De mim, gata? Como assim? Meu nome é Laura. Eu sei, gata. Quer dizer, eu sei, Laura. Não, não. Você não sabe. Porque se você soubesse, você entenderia que tem coisas que não precisam ser ditas. Elas vão além das palavras, sabe? Reage! Peraí, então você... Então o quê? Esquece. Preciso ir pra aula. Espero que você tenha tomado alguma decisão. Miga, o que você falou pra ele? Nem eu lembro. Migas, 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 migas. Eu tô atrasada. E se eu disser que... Ele me beijou? Não consigo não pensar nada. Minha cabeça rola uma parada. E eu tenho um plano pra depois da aula. Eu só dependi de você. Se não entendeu, vou dizer. Eu posso até escrever ou desenhar. Eu só penso em você. O amor é igual a você. Eu só penso em você. O amor é igual a você. Eu não consigo mais pensar em nada.